Vamos falar então do nosso Grêmio, Grêmio de Porta. Vamos começar com o Vampeta, que é um fã do amigo dele, Renato Gaúcho. Deve ter conversado com o Renato ao longo da história e sabe o que o Renato vai fazer nesses momentos difíceis. Diga, Vamp. Até a pé nós iremos, professor. Aonde o Grêmio estiver. Mas assim, eu conversando, final de semana aí. Agora está tendo esses jogos tudo aí de festa, amigo de... Eu acho que está faltando o Master, porque o que tem de jogo de Master... Está faltando jogador Master. Nossa, para todo mundo que se liga, olha, tem um jogo de Master em Mato Grosso. Tem um jogo de Master em Manaus. Não, você vê que o calendário, assim, todo mundo... O calendário é apertado, vários jogos, não sei o quê. Mas terminou o Campeonato Brasileiro, se você ligar as televisões, um monte de jogo aí, todo mundo se enfrentando. É, mas tudo, é festa, é tudo para arrecadar alimentos, ajudar o pessoal. E aí eu conversando com nada mais, eu estava sábado em Belo Horizonte, sexta eu fui jogar lá em Belo Horizonte, um jogo dos amigos do Ronaldinho Gaúcho. Estive conversando com o Edmilson, Roque Júnior, Júnior, Luizão, Rivaldo. A gente falando que o Grêmio não tem nem duas semanas que foi campeão do Libertadores, né? É, 15 dias. 15 dias, mais ou menos, e aí você vai para uma semifinal contra o time mexicano, que não é nada fácil. E de repente você não passa, no caso de hoje, se não passar. Aí você apaga tudo, em menos de 14 dias, por ser campeão da América, Libertadores, porque a torcida do Grêmio conta que o Grêmio vai a uma final, em frente ao Real Madrid. Todos os times brasileiros, quando sonham com esse negócio de ir ao Mundial de clubes, é votar com o título, né? E ultimamente, está tendo muita dificuldade, principalmente nas semifinais. Uma coisa é você chegar na final e perder para um grande europeu, que é o todo poderoso Real Madrid. Uma coisa é você sair para um time mexicano que não é nenhuma baba. Não é nenhuma baba. Não, não, mas pode aí, aí vem as gozações, e parece que o plantel é ruim, e que o cara não fez nada durante o ano todo, buscou a Libertadores. São adversários do mesmo nível de uma Libertadores da América. Ah, é isso que eu estou falando. E em campo neutro, né? Campo neutro. Os dois. São adversários de Libertadores da América. Os dois, mas eu estou esperançoso que... Eu estou esperançoso, professor, porque ao longo do ano, todo mundo falou que o Grêmio foi a equipe do Brasil que jogou o melhor futebol. O Grêmio jogou o melhor futebol, o futebol mais visto, mais encantador, não foi campeão gaúcho, não foi campeão da Copa do Brasil, não foi campeão brasileiro, mas ganhou a Libertadores. E aí a gente vai medir o parâmetro do que está o futebol sul-americano, e com certeza o Real Madrid amanhã dá uma cacetada. E levou todos os jogadores. Eu só queria ver esse parâmetro, o que é o futebol sul-americano, o time que todo mundo apontou que não ganhou o brasileiro, porque ficou focado na Libertadores, esse Grêmio aí que vai ter hoje uma parada dura. Mas eu estou torcendo para o Grêmio passar pelo Renato e pelo próprio time do Grêmio, para eu ver a força do futebol sul-americano enfrentando o gigante europeu. No fundo, no fundo, é isso que você falou, e claro, todo mundo vai falar, mas vai ficar esse peso, essa balança. Dependendo do que o Grêmio fizer, vai reforçar a tese de uma enorme diferença entre o futebol do continente, do continente sul-americano, com o... América, vamos falar, né? América contra a Europa. Isso, então, vai dar para pesar isso. Porque, ah, futebol brasileiro, não. O Atlético Nacional da Colômbia tomou uma cacetada, né? Do Caxima. Do Caxima. Do Caxima, né? O Atlético Mineiro... 3x1, tomou 3x1 do time da... Do Raja Casablanca, do Marrocos. Do Marrocos. O Atlético Mineiro e quem mais tem? O Inter do Mazen. E o Inter. E o Inter. Então, fica isso aí, né? Vai dar para fazer... Quer dizer que o continente americano, esse time aí que você falou, ninguém pegou um europeu. Já caiu na semifinal com o Bava da África e da Ásia, né? Faz o mesmo que chegar na final. Vai ficar aquele discurso. Para alguns. Para os outros, não. Mas para alguns que é o seguinte. Olha, a gente tem que ficar no nosso quadrado aqui. Não dá para competir com os caras de lá. Esse vai ser um discurso. Outros não. Por várias questões, né? Por várias questões. Por várias questões, é. De uma maneira. De uma maneira.